Eu fico muito feliz em estar aqui em São Paulo para participar dessa solenidade de adesão do Tribunal ao novo sistema Eproc. O Rio também o fez em novembro passado e está em pleno processo de transição. Efetivamente, nós vamos começar a usar o Eproc no próximo mês de setembro. Passamos quase um ano em treinamento para que a coisa se processe com bastante cautela. Se nós compararmos no caso do Rio, que é o sistema que vem sendo adotado, é o PJE, ao que eu fui informado, o Eproc é um sistema muito superior, muito mais avançado, em que fala com o usuário. E isso é importante. Eu espero que agora, com a presença dos grandes tribunais do país, alcançando uma área de aproximadamente 60% do movimento da justiça nacional, que venha a ser realmente o sistema no futuro que todo o judiciário nacional adote. Fico muito contente mesmo de estar aqui.